Paqueline, o corredor da morte, um jovem de 16 anos é assassinado, olha ele aí. Este homem foi assassinado com pelo menos um tiro na cabeça. É bala quase todos os dias aqui. Quem mora aqui convive com a violência. Chegando até o local, constatamos que foi um jovem de nome Edson, ele já tem várias passagens pela polícia, e aproximadamente 16 anos de idade, segundo a informação do pai dele. Fizemos isolamento do local e tomamos todas as providências, questão da perícia, IML, distrito da área, homicídio. E realmente essa área aqui é meio complicada, falta de iluminação, não tem iluminação, e até os próprios moradores, eles rejeitam passar aqui a partir das 18 horas. A escuridão é grande e é um local propício a assalto e homicídio. Eu conversava com três taxistas e eles disseram que não pegam corrida aqui depois das 18 horas, porque o local é perigoso, tem tiroteio sempre por aqui. O senhor sabe dessa informação também, Tenente? Realmente já aconteceu vários tiroteios por aqui nessa região, questão de assalto, mas a polícia militar está nesse combate direto, de outurnamente, de manhã à tarde, à noite, de madrugada, nesse sentido de combater a violência aqui nessa comunidade. A mãe se encontra aqui. Ela está realmente abalada. Você sabe alguma coisa? Sabe quem possa ter tirado a vida do teu filho? Sei, não. Você confirma que ele era usuário de drogas? Era sim. Nego não. Não nega. Tentou tirar a mãe, mas não conseguiu? Não conseguiu. Dava conselhos? Dava muito. E meus filhos não faltavam nada para ele, eu dava de tudo para os meus filhos. Eu sempre trabalhei para dar as coisas para os meus filhos. Criei praticamente para os meus filhos só. Eu fazia de tudo, de tudo. O pai não convivia com ele? Era separado. Mas ajudava. Mais uma morte, mais um jovem pastor na lente. E estão na tela da TV Atena. Paz.